Duas velhas que moram lá perto da casa do vovó, elas conversando. Aí disse, mulher, tu já se vacinou? Aí a outra disse, já. Se tu tomasse qual? Ela disse, eu tomei aquela Wi-Fi. Ela disse, pô, é a que eu tomei, foi a Urubu Tantan. Já tem gente botando nome nos meninos. Ele disse, como é o nome dela? Ele disse, a gente chama ela de Tininha, a bichinha no braço. Mas o nome dela é Maria e Hidroxicloroquina. Isso é nome de se botar em ninguém? O povo está desligado demais, o neto sai da cidade. Vai para a casa da avó no sítio. Quando chega lá, ele diz, avó, aqui tem Netflix. Flix. Aí a velha disse, tem não, meu filho, só tem Doflex. Serve Doflex? Onde a velha está? Ela está viajando. Mas o que eu acho bom é que vai chegando o Natal. É uma época boa. Uma época bacana. E o que eu acho, porque eu estou ficando velho e essa mordernice eu não consigo. Vocês acreditam que até hoje eu não consigo mexer num celular? Eu só aprendi duas funções, aliás, três. Ligar, desligar e botar para carregar. Que inclusive essa tarde botar para carregar, deu uma confusão tão grande lá em casa. Eu moro num bairro carregado. Aí minha mulher disse, filho, bota meu telefone para carregar. Eu botei em cima do muro, pois não carregaram. Vai dar outro. Eu digo, não, foi você que mandou, criatura. Como é que você diz as coisas? Porque celular é indóida, né? Isso é igual a qualquer tipo de droga celular. Hoje, ninguém raciocina mais. Ninguém pesquisa mais. Você não escreve mais. Você não faz mais nada, porque você tem um juízo. Em apêndice, aqui de lado, que é o celular. O caba diz. Princesa Isabel soltou quantos pedos no dia da libertação dos escravos? Aí você aqui, ó. Google. 32 pedos. Isabel soltou. Tudo. Você não pesquisa mais, não estuda mais. Tá certo que a gente estudou muita coisa que não prestava para nada, né? Por exemplo, eu estudei raiz quadrada. Civil pra quê? Pra que civil raiz quadrada? Guerra do Paraguai. Civil pra quê? Eu queria estudar, era hoje, rapaz. Que eu passo nos postos, tá lá um papel. Primeiro e segundo grau em 15 dias, aprovado pelo MEC. Eu já tinha 32 e formatura. Homem, pelo amor de Deus. Eu peguei um telefone, me deram um telefone pra mulher me vigiar. Só pra isso. Aí, quatro letras. Mandaram quatro letras pra mim. Aí eu disse, meu filho, não tô entendendo o que é isso. Quatro letras. Ele disse, pai, ele tá se comunicando com o senhor. Um K, um D, um V e um C. Eu digo, e o que é isso? Ele disse, cadê você? Eu digo, mas rapaz, eu aprendi a estudar, ler e escrever. Pra falar com as pessoas em quatro letras. Mandou outra que era um em inglês e um retrato de um peba. Eu digo, que porcaria é isso, meu Deus? Aí ele disse, tá procurando saber onde o senhor se encontra. Eu digo, eu não tô sabendo não, ele disse, como é um em inglês? Eu digo, eu não sei, ele disse, oni. Eu disse, e esse peba? Ele disse, é um tatu. Oni, tatu. Isso é máquina, é celular, é máquina de endoidecer, gente. Tem celular de seis mil contos. Tem negro que tem dois, não tem uma casa pra morar. Obrigado. 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 Obrigado.